Oração da noite, Imaculado Coração de Maria Já chegou ao fim do dia, a noite a terra desce. Nos passos de Maria, a alma humana cresce. Senhora Mãe do Céu, salvai-nos da desgraça. Os sonhos vão se apagam, a luz de vossa graça. Ao vir o fim do dia, em nos já preparados, no mesmo amor unidos, a mesma graça ornados. Estes vossos filhos de Cristo, os irmãos, que tanto vos amam por serem cristãos. Ó Rainha dos Santos, guiai-nos pela mão, para que nesta noite nos venha a salvação. Felizes repousemos do cansaço e da dor, e amanhã levantemos com renovado amor. Coração Imaculado de Maria, transbordante de amor a Deus e a humanidade, e de compaixão pelos pecadores, me consagro inteiramente a vós. Vos confio a salvação de minha alma. Que meu coração esteja sempre unido ao vosso, para que me separe do pecado, ame mais a Deus e ao próximo, e alcance a vida eterna juntamente com aqueles que amo. Medianeira de todas as graças, e mãe de misericórdia, recordai o tesouro infinito que vosso divino Filho tem merecido com seus sofrimentos, e que nos confiou a vós como seus filhos. Cheios de confiança em vosso maternal coração, que venero e amo, acudo a vós em minhas necessidades. Pelos méritos de vosso amável e imaculado coração, e por amor ao sagrado coração de Jesus, obtende a graça que peço. Mãe amadíssima, se o que peço não for conforme a vontade de Deus, intercedei para que se conceda o que seja para a maior glória de Deus e o bem de minha alma. Que eu experimente a bondade maternal de vosso coração, e o poder de sua pureza, intercedendo ante Jesus, agora, em minha vida e na hora de minha morte. Amém. Coração de Maria, perfeita imagem do coração de Jesus, fazei que nossos corações sejam semelhantes aos vossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto